Eu vou mostrar para vocês um pouco aqui do Airbnb que a gente alugou aqui na Espanha. Então, essa aqui é a entrada aqui do prédio. É um prédio muito bonito. Olha! Então, eu vou mostrar tudo para vocês, tá? Aqui é uma excepção, os elevadores. E eu vou levar vocês para conhecer o nosso apartamento aqui, que a gente alugou aqui na Espanha. É um apartamento muito bonito, muito confortável. É pequenininho, é um estúdio, na verdade, mas é muito aconchegante. Então, vamos embora que eu vou mostrar para vocês. Descendo aqui. É um prédio bem grande. Bastante apartamento. E o nosso apartamento fica aqui no 218, ó. É muito bonito. Tem umas janelas aqui para fora. E aqui é o apartamento, olha. Então, sejam bem-vindos. Aqui é o nosso apartamento. Aqui na Espanha. Então, aqui já entrando aqui, ó. Aqui é a casa de banho. Ó, uma casa de banho bem boa, bem moderna. Tem máquina de lavar. Tem um stand-down. Aqui é o porta-toalhas para secar as toalhas. Chuveiro bem bom, ó. Espelho, uma cômoda. Muito bom. Aí aqui tem um espelhinho. Aqui tem um armário que tem ferro de passar, tábua, produtos de limpeza. Algumas coisas assim. Aí aqui tem o meu marido. E aqui a cama de casal. Tem um edredom bem bom. Tem um armário aqui, ó. Para as roupas. Aí, vindo para cá, tem a cozinha. Que é uma cozinha embutida. Ô, amor, fecha ali que eu quero mostrar. É uma cozinha embutida. Então, se você não quer a cozinha, você fecha a cozinha. Bora. E aí fica uma sala. Eu achei isso muito interessante, né, amor? Sim. E aí esconde a cozinha, ó. E fica assim, ó. Fica uma sala. Fica tudo arrumadinho, ó. E tem esse sofazinho aqui. Um sofazinho bem bonitinho. Além tem um... Pode abrir. Tem a TV. E aqui uma mesinha com duas cadeiras. Aqui também tem micro-ondas. Tem o frigobar. Deixei já algumas coisinhas aqui. Eu já vi que tem chaleira elétrica. Aqui também tem copos. Tem uma chaleira. Aqui tem lugar para guardar as coisas. Tem talheres. Bastante talheres. Abridor de vinho tem, amor. Olha, aqui tem pratos também. E aqui embaixo tem panelas. Olha, tem bastante panela, amor. Olha. É bem completinha. É bem completa. O apartamento é muito confortável. É bem quentinho. Aí tem essa janela grande aqui, ó. Mostra que o vídeo está lá fora. Gostei bastante. E aí lá fora já tem alguns prédios, ó. Não dá para ver muito bem. Porque eu ainda não aprendi como abrir essa janela. Aqui nós estamos bem num calçadão. É. Bem no centro aqui. Bem no centro de Vigo. Bem no centro mesmo. Depois eu vou descer e vou mostrar lá embaixo a entrada do prédio e como é que é lá fora. E por enquanto é isso, olha. É mesmo muito bonitinho o apartamento. Eu acho que não se diz apartamento. Se diz um estúdio, né? Porque é só isso aqui. Só que para um casal, gente, sai muito em conta. Porque a gente chegou hoje de manhã e já entrou, né, amor? Sim, era para entrar às quatro horas. Ele veio receber a gente, ligou para a gente para mostrar a chave e mostrou o apartamento também, explicou algumas coisas. Ele foi muito atencioso, o anfitrião, anfitrião daqui. Muito prestativo. Gostei bastante, né? Ainda não vou dar nota porque a gente ainda tem uma estadia, ainda até segunda-feira. Hoje é sábado e a gente vai ficar até segunda-feira, então. Mas gostei bastante, então. Acompanhe os próximos vídeos. Até lá. Tchau.